Um julgamento bastante esperado pela sociedade palmense aconteceu na última terça-feira. O acusado é Gabriel Souza Pereira, 19 anos de idade, e teve o seu ato típico antijurídico, julgado pelo crime contra a sociedade. O crime aconteceu em janeiro de 2022, quando um jovem, naquela época, o Gabriel, com 18 anos de idade, juntamente com outros dois adolescentes, ameaçaram em postagens na internet a realizar uma chacina dentro de uma escola aqui na capital. Após ter acesso a essas mensagens, a Polícia Civil, aqui do Tocantins, juntamente com o apoio do Ministério Público Estadual, realizaram a operação e prenderam. O jovem, de 18 anos, o Gabriel, e apreenderam os dois adolescentes. O Gabriel, de 18 anos de idade, ele foi denunciado pelo Ministério Público por corrupção de menores e também pelo crime de tentativa de atentado em uma escola aqui da capital. Segundo a denúncia do Ministério Público, lá em 2022, no mês de janeiro, o Gabriel realizou um pacto de morte com os dois adolescentes. Com eles, foram encontrados armas brancas e também uma arma de fogo. E o Gabriel, juntamente com os dois adolescentes, iriam realizar o crime e, posteriormente, iam cometer suicídio. Desde a sua prisão provisória, até esta terça-feira, dia 20 de junho, ele esteve preso no centro de prisão provisória da capital. Gabriel, de 19 anos, foi julgado aqui, na primeira vara criminal da comarca de Palmas. O julgamento durou cerca de 14 horas. Foi realizado no tribunal do júri por ser um crime contra a vida. Esse julgamento, após as 14 horas, o Conselho de Sentença decidiu pela condenação do acusado a seis anos e seis meses de prisão, com início em regime fechado. Após o veredito popular e a condenação do acusado, ele voltou para o centro de prisão provisória de Palmas. E a decisão ainda cabe recurso, mas ele aguardará preso.